oi amiga é o bloquinho né já é amanhã a fantasia claro que eu consegui óbvio que eu providenciei incrível tá maravilhosa tá bom amiga vou aqui dá uma olhadinha só para ver os últimos detalhes tá beijo tá bom mas eu vou sim tchau falei nossa senhora que eu tenho fantasia não vai dar tempo de ir na rua olhar minha fantasia vou ter que criar em casa como a gente não tem nada em casa é mulher na correria no dia a dia não deu tempo de fazer sua fantasia para o carnaval e você já revirou o seu guarda-roupa inteiro e acha que não tem nenhuma opção para você curtir a folha esse ano calma que por isso é ele me convidou para o desafio ering pra te provar que dá super para fazer fantasias com peças básicas que com certeza você tem no seu guarda-roupa e caso não tenha vai poder adquirir com o preço muito em conta tá brincando na minha cara o que eu tenho em casa? essa aqui? duvido tutorial fácil rápido e feito em casa para você fazer o seu carnaval muito mais bonito bora lá se você é nova por aqui por favor se inscreva no canal muito bem vindo a sua Jéssica prazer fala danta também conhecida meu instagram fala danta já me segue por lá também porque eu sempre trago um conteúdo exclusivo por lá e se você gosta de vídeo de customização faça você mesma já clica no like que assim eu vou saber que vocês gostam e eu posso fazer mais vezes para esse canal se chegar em 3 mil likes eu trago mais versões para vocês de customizações sobre outros temas querem? então bora lá pro tutorial né? uma camisa básica com estampa de arco-íris o que que dá pra fazer com ela? várias coisas uma das dicas que eu vou lhe dar é óbvio fantasia de unicórnio que não pode faltar nesse carnaval é só colocar essa sainha feita de tule que você pode comprar pronta ou fazer eu já fiz tutorial aqui no canal ensinando e o arquinho também ensinei a fazer mas qualquer lojinha de fantasia você encontra porque tá super em alta e com a mesma fantasia é só trocar a tiara colocar uma asinha e uma varinha e você vira uma fada borboleta fácil né? é basicamente isso pra essa fantasia de mini você vai utilizar uma regata preta básica que com certeza você vai amar essa da ering porque dá pra usar o resto do ano inteiro e ela é super fácil de fazer é só trocar por um short vermelho também da ering que eu dei a dica de usar tanto como bermuda quanto com short dependendo da dobra que você faça e uma tiara de mini qualquer lojinha você encontra a fantasia de supergirl eu simplesmente amei foi a minha favorita com toda certeza é só pegar uma camisa básica no tom azul de super homem o emblema eu imprimi normalmente na minha impressora mesmo e eu fiz uma capa gente sério olhando assim parece que dá super trabalho vocês vão ver como o passo a passo é super rápido sério é muito fácil com a logo impressa eu fui fazer a capa eu utilizei o cetim e cortei o tamanho que eu queria e um truque é se você quiser usar essa camisa o resto do ano inteiro e não quer danificar ela é só grampear a capa nos ombros em vez de costurar ou colar depois é só tirar o grampo e tá tranquila ninguém vai perceber que um dia você foi na supergirl é muito fácil gente sério eu amei essa fantasia e é claro que não poderia faltar customização nesse tutorial né sabe aquela regata básica masculina que eu já ensinei pra vocês como utilizar ela vai virar uma sereia acredite vamos customizar e transformar numa fantasia de sereia super fácil é simples você vai cortar a parte de baixo igual estou mostrando na imagem assim pra fazer duas pontas essas pontas vai servir pra dar o nozinho depois e amarrar fazendo um cropped atrás você corta também vai ficar do tamanho que você quer o seu cropped e cortei também as bordas da regata e aí eu peguei um papel transfer dourado e imprimi uma desenho de concha mesmo na internet você acha fácil e decalquei nesse papel transfer e aí eu cortei normalmente e ficou uma concha dourada com glitter e aí é só fazer essa linhazinha né da frente pra imitar o formato da concha eu fiz com delineador mesmo você pode fazer com caneta com tinta como você quiser o bom de ser um papel transfer é que é só você tirar a parte adesiva colar e colar pedrinhas penduricalhos tudo que você quiser colar na sua regata vai ficar super sereístico e muito 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 criativo e super fácil se encontra fácil em vários armarinhos e como sempre se você é nova por aqui se inscreva no canal deixe seu like se você gostou do vídeo compartilhe para o máximo de pessoas que você puder assim o canal vai crescer cada vez mais e essa comunidade vai ter muito mais mulheres incríveis e homens também pra gente trocar mais ideias um beijo até o próximo vídeo e tchau